Fui descendo em meu coração Fui descendo em meu fé Que eu sentia sua constância Mediocridade E arrogância por mim Fui descendo em meu fé Fui descendo em meu fé Que descobri a sua fonte de estupidez Homem sem palavra Que só Deus contava em mim Me deixe em paz Desaparece Me deixe em paz Não quero que você Me deixe em paz Desaparece Me deixe em paz Não quero ter você Me deixe em paz 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 Fui descendo em paz Amém. Amém.